No meu cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juridice muda. Macambira morre, chique, chique, seca, a juridice muda. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba o desengano. O meu viver lá é certo, o meu cariri pode se ver de perto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Vivemos numa região cujo clima é semiárido e o nome já diz tudo. Árido significa desprovido de umidade, seco, desprovido de umidade. E semi significa meio, metade ou quase metade. E aqui algumas plantas nativas, elas são adaptadas a habitats secos, que conseguem sobreviver com pouca quantidade de água. E recebe o nome científico, plantas xerófilas. Curioso, obviamente, para quem não a conhece, é que durante o período de estiagem, elas soltam as folhas. Isso nada mais é do que a natureza se protegendo do longo período de ausência de chuvas. Alô, malmassa e simpatizantes desta terra. Hoje eu vou fazer um trabalho de ilustração. Nessa viagem até o sítio Casaforte. Vamos estender até o sítio Capivara. Atendendo ao pedido de um amigo, Antônio Vieira Cosme, suborcial da Marinha. Suborcial, eu costumo dizer que ele não gosta de fazer filmagem nesse período, não. Porque nós sabemos que nessa época do ano, a vegetação está naquele estado, né? A secura, o tamanho de conta, o sol escaldante, né? E que deixa a paisagem, assim, muito distorcida, né? Acinzentada. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que é um processo natural da região, a gente não se conforma. A gente gosta de ver a vegetação verdinha, água correndo nos riachos, nos rios, né? Açudo sangrando, barragem sangrando, né? Alguém em abundância, a gente gosta de ver isso, né? Inclusive, nesse período, em determinadas localidades, Eu lamento muito não poder estar presente devido às condições das estradas, que nessa época do ano, época de inverno, não são favoráveis, né? Mas vamos lá, vou fazer esse trabalho agora, aproveitando esse tempo, que, como disse, é o período que as estradas estão em melhores condições. Para que a gente possa trafegar. Como diz o Luiz Gonzaga, Nessa estrada da vida, fica a imaginar, Aqui, caminho para nos levar. Eu estou aqui, no trecho de riacho, Onde passam as águas do... A suíde que descem do São Jerônio. Obviamente, quando ele está sangrando, Ele passa aqui para fazer um encontro com o rio Bonabuiu. Aqui é o sítio, você falou aí, Daniel? Tamboril, né? É, Tamboril. Aqui é o sítio Tamboril. Pelas minhas pesquisas, a minha parte teórica, Eu entendi como o encontro das águas do São Jerônio Para entrar o rio Bonabuiu, no sítio de Casaforte. Depois, verificando aqui na prática, Fica aqui no sítio Tamboril. Um trecho de riacho, um certo conteúdo d'água, Tem umas poças d'água por aqui. Inclusive, o pessoal pega água aqui. Muito bom. E esse trecho aqui, o pessoal lamenta, O pessoal da comunidade da Capivara, Todas as comunidades aqui, eles lamentam que, Quando acontece a época de cheio do rio, Época de inverno, né? Porque chove muito, o pessoal fica praticamente ilhado aqui. Então, o que é que eles querem aqui? Simplesmente uma ponte, Possa fazer o caminho, né? Ter o direito de ir de volta, né? Uma ponte pequena. Um trecho aqui seria bem curto, né? Sei que o gasto não é pequeno, Embora seja uma ponte pequena, Mas o pessoal carece. Quando acontece a época de cheio do rio, Eles ficam ilhados, São obrigados a dar uma volta, né? Passam dificuldade para chegar até a cidade, Tem alguma pessoa doente, né? Já vê como é que fica. É mais um trabalho para... Serviço de orientação, né? De conhecimento do nosso município, Nosso território municipal. Vamos lá, Daniel. Esse é o Daniel que trabalha na prefeitura, Trabalho de recuperação de estradas. Cansativo, né, Daniel? Sol quente, pegando fogo. Tem que atender aí o pessoal. É, tem que fazer. Vocês pegam mais na época do verão, né? Porque no inverno não adianta fazer Recuperação de estradas, Porque a chuva estraga tudo, né? No inverno a gente recupera com o Pissar, Nos atoleiros. Pois é, isso aí. Daniel morou um tempo no rio. O rio é bem mais quente. Primeiro que você chegou lá, O que é que você falou? Quando chegou no rio... Meu Deus do céu! Falei, meu Deus do céu! Será que fui para morrer sapecado No rio de janeiro? Que lá realmente é mais quente Que aqui. Ele trabalhou de credeado no rio de janeiro. Hoje ele está em Mombás, Trabalhando na prefeitura. E é isso aí. Se virando. Tem uns cavar pescando ali. Eu vi só a rede sendo jogada ali, ó. O que deve dar é peixe aqui. Pois é isso, vamos lá.